O que é isso? Por que ele foi tão cedo? Ele disse que tinha negócios. Que negócios? O Belu é capaz de dizer uma coisa tensa? Foi estranho, mas ele disse. Por que não temos chá hoje? A Neslin está trazendo, senhor. Estão rindo como se nada tivesse acontecido. Como se tudo tivesse sido um sonho. Deviam sentar e chorar? Estão tentando esquecer. Você sempre os defende. Não aguento você. Você é a principal culpada desse grande escândalo. Sabe disso, não? Você me apunhalou pelas costas, vendendo aquelas terras sem o meu consentimento. Mas elas eram minhas. Está me desafiando? Se você acha que vou esquecer essa traição, está muito enganada. Os dois me traíram. Se os jornalistas me perguntarem, vou contar os detalhes. E o que você vai dizer a eles? Que não somos mais uma família depois de todos esses anos? Ou que trata a sua esposa e o seu filho como se fossem seus empregados? Em 34 anos de casamento, você nunca me deu nada de valor. E as terras que você vendeu? Custaram um milhão de dólares. Não é suficiente para você? Com licença, uma pessoa quer ver o senhor. Quem é? Belul Asnedar, senhora. Então, o senhor Adnan está pensando no que eu disse, pelo que estou vendo? O meu tio não sabe que estou aqui. E não quero que ele saiba. Queria saber o motivo do escândalo. Por isso, vim até a sua casa. É mesmo. Desculpe o incômodo, senhora. O Hilme também apareceu no casamento sem avisar. Não se preocupe. Vou deixar vocês dois a sós.